Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, realiza daqui a pouco uma coletiva de imprensa para fazer um anúncio inédito sobre o vírus Zika. A entrevista será transmitida ao vivo pelo Periscope. O link para a transmissão está no Twitter da Fiocruz e na agência Fiocruz de Notícias. A Organização das Nações Unidas manifestou solidariedade à população e ao governo brasileiro pelo enfrentamento ao vírus Zika e também aos casos de microcefalia no país. A ONU elogiou o anúncio da presidenta Dilma Rousseff, feito na última quarta-feira, sobre engajamento e a utilização de todos os recursos do Brasil na luta contra o mosquito Aedes aegypti. As 24 entidades do Sistema das Nações Unidas no Brasil colocaram seus recursos à disposição para colaborar com o esforço do governo e da sociedade brasileira no combate ao vírus Zika. Nesta quinta-feira, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou mensagens solicitando um mutirão da sociedade para enfrentar o Aedes aegypti. A presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto o presidente da CNBB, o arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, que manifestou apoio às ações do governo. Nós temos consciência da necessidade que a própria igreja, ou que a sociedade civil organizada, as igrejas, mas nesse caso a igreja católica, nós temos muito a contribuir, mobilizando, formando as pessoas, ajudando a que as nossas comunidades tomem as devidas iniciativas para que, pelo menos, a redução significativa desse problema ocorra o mais breve possível. E todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, vão receber no sábado, dia 13 de fevereiro, a Força-Tarefa, formada pelo Exército Marinha e Aeronáutica, para combater o mosquito Aedes aegypti. 220 mil militares vão a 356 municípios, incluindo as cidades onde a situação é mais crítica. Eles vão distribuir material com orientações sobre como manter a casa livre dos criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Cerca de 3 milhões de imóveis devem ser visitados pelos militares. E entre os dias 15 e 18 de fevereiro, 50 mil homens das Forças Armadas irão às residências acompanhados por agentes de saúde para inspecionar possíveis focos de proliferação, orientando os moradores e, se for o caso, fazendo aplicação de larvicida em criadouros. As obras administradas diretamente pelo Ministério da Integração Nacional e as instalações ligadas à pasta também vão adotar medidas para combater o mosquito Aedes aegypti. As ações são para a limpeza dos canteiros de obra. Cada órgão e entidade tem até a próxima semana para indicar os gestores responsáveis pela coordenação das ações. A Receita Federal libera na próxima semana um lote residual do Imposto de Renda. Os contribuintes vão poder consultar a partir do dia 11 de fevereiro o lote de restituição residual do Imposto de Renda à Pessoa Física. Ao todo, R$ 150 milhões vão ser creditados nas contas de mais de 63 mil contribuintes referentes a declarações de 2008 a 2015. Os valores vão ser creditados no dia 15 de fevereiro. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode ligar para o Receita Fone no número 146, acessar o aplicativo da Receita para tablets e smartphones ou ainda o site do órgão na internet. De Brasília, João Pedro Neto. Hoje o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruza Ananias, entrega 312 moradias do programa Minha Casa Minha Vida em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. As casas vão ser entregues com todas as condições para serem habitadas, inclusive com ligações de água, energia elétrica e chuveiros com aquecimento solar. O valor final dos imóveis é de R$ 60 mil, parcelados em 10 anos. Ao meio-dia nós voltamos com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.